Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Tô indo aqui pra cidade, tá eu, Dona Rebeca. Fala oi, Rebeca. Oi. E Dona Perulina. Fala oi, Perulina. Oi, gente. Perulina vai indo pra academia. Hoje eu não vou, mas eu já fiz esteira hoje aqui em casa, tá, minha gente? Vou arrumar o celular aqui. E eu estou indo pra cidade. Fazer uma receita, vou gravar com vocês lá na casa da Lu. Porque a Lu tem processador, gente. Eu não tenho. E essa receita é boa pra fazer no processador, tá? O liquidificador também serve. Mas o meu liquidificador pequeno, ele quebrou. Eu só tô com aquele grandão, que não dá de ver o que tem dentro, que ele é de alumínio, né? Então, eu vou fazer lá na Lu. Aí, eu vou no mercado primeiro, gente. Comprar os trens, né? Tem um ingrediente que eu não sei se eu vou encontrar ele aqui na minha cidade. Só porque dá pra fazer essa receita. Se falta esse ingrediente, tá bom? Então, vamos embora pra receita de hoje. Bora pra cidade, gente. Casa da Lu. Música 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 Gente, saindo aqui do mercado, realmente, faltou um ingrediente. Chantilly solúvel. Chantilly é... Não é aquele chantilly, sabe? Ele é... Chantilly mesmo, solúvel. Ele é tipo bicarbonato, enfim. Então, vai faltar... Eu vou parar ali no outro supermercado, pra mim ver se lá tem. Mas, provavelmente, não vai ter. Morar no interior, gente, é isso. Não vai alterar nada a nossa receita, né? Mas, claro, que com ele também ficaria melhor, sabe? Mas, eu vou parar ali no outro supermercado, pra ver se lá tem e volto com vocês. Gente, realmente, infelizmente, a gente vai ficar sem o chantilly em pó, tá? Não tem aqui. Vim em outro mercado, liguei mais dois. Não tem, mas eu comprei isso aqui que a Rebeca vai amar, ó. Porque dá pra gente fazer uma coisa bem legal, bem bonita. A Rebeca não tá comigo, gente, porque ela ficou na casa de uma amiga minha, pra brincar com a filha dela, tá? Por isso dela não estar aqui. E a Pérola ficou na academia, né? Depois ela vai pra casa da Lu. Então, por isso. Eu já trouxe um vidro lá de casa pra colocar dentro. E a canela tá aqui dentro. Agora a gente vai lá pra casa da Lu, fazer a nossa receita. E aí vai faltar o chantilly em pó. Vê aí se vocês encontram, tá, gente? Amanhã eu até vou pra Palmas. Eu vou ver se eu encontro por lá. Que também, talvez, igual na Tacadão que eu vou, provavelmente não vai ter, né? Eu acredito que esses trens costumam ter em casas de festa, né? Que foi aonde eu liguei agora aqui na Embapel. Não tem também. A moça até lá falou que é um produto difícil de encontrar, porque ele é pouco vendido, né? Enfim, vai faltar ele. Mas acredito que não vai alterar em nada, né? Da outra vez que eu comprei, eu lembro que eu comprei em Palmas, lá na Fest, Shop Fest, quando eu tinha, né? Então, simbora, meu povo. Ó, gente, os caminhões passando, tá vendo? Aqui, a BR, ela passa bem no meio da nossa cidade. E aqui onde a gente vai virar aqui agora, ali, ó, que eu não vou virar pra lá, ó. Churrascaria Boi na Brasa, tá? Quem quiser vir, dá pra você... É churrascaria e hotel, tá, gente? Hotel Soledade. E do lado a churrascaria Boi na Brasa. É a churrascaria mais famosa aqui da nossa cidade. Muito boa. Muito boa mesmo. Tanto de dia quanto à noite pra você vir. É muito bom. E agora já estamos indo pra casa da Lu. Aí eu vou guardar esse chantilly aqui da Rebeca Paiamaio. E aí eu vou guardar o churrasco. Gente, já cheguei aqui na casa da Lu. Ó, 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 ó. Tava escuro, gente. A Lu tá lá atrás. Eloá tá lá atrás ajudando a mãe dela. Não quer aparecer, gente, porque ela tá muito bonita. Falou, oi, Lu. E aí, gente, tudo bem? Gente, a Lu continua solteira, tá? Vai continuar de novo. A espera de um amado. Já cheguei aqui. Tô só esperando a pérola chegar, porque aqui não trouxe tripé, né? E a Lu tá aqui trabalhando, fazendo os bolos dela. Não vou atrapalhar. Mas vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes. E também, como eu disse pra vocês, a Lu tem o processador, tá? Mas pode ser também no liquidificador. Como eu disse pra vocês, o meu liquidificador quebrou e eu só tô com aquele grandão, não quis fazer nele. Olha aqui, ó. Pode ser tanto o liquidificador, tá? Que vocês aí, caso... Não é todo mundo que tem essa peça aqui que a Lu tem. Lu, tu faz o que nesse processador? Tudo. Ah. Tudo. Aí, gente, é muito bom, viu? Mas tem muitas outras peças. Muitas, muitas. É porque bem aqui, ó. Aqui encaixa outro negócio. Que bota um monte de outras peças. Faz tudo isso aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Ah. Peça muito bom. Olha aí, gente, ó. Muito bom. E eu não tenho. Aí a Lu tem. Então, se você tiver processador, pode ser no processador. O importante é você misturar todos os ingredientes. Eu só não fiz lá em casa, no grandão, porque ia ficar ruim até pra vocês verem, né? Porque também aqui no liquidificador dá certo. Vou limpar a minha câmera e volto. Gente, ó. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tá? Eu comprei Nescau, mas você pode fazer com Todd. Você pode fazer com achocolatado. Você pode fazer com outro tipo de achocolatado, no caso, né, gente? Porque Nescau é achocolatado. Você pode fazer também com cacau. Um cacau em pó. 70%, 30%, 100%, o que você quiser. Eu faço com Nescau, tá? Fica uma delícia. Aí aqui é açúcar, tá? Gente, eu gosto de fazer com açúcar refinado. Não é necessário, tá? Você pode fazer com outro tipo de açúcar. Ou também você pode pegar o seu açúcar cristal, bater no liquidificador que ele vira açúcar refinado, tá? Se você não sabia, essa dica é boa porque ela é compartilhada. Vou usar também leite Ninho, mas pode ser qualquer outro leite em pó que você gostar, tá? Pode fazer. Vou usar leite Ninho. Leite Ninho aí me patrocina, tá, meu filho? É, dois pacotes, tá? De café solúvel, tá? Eu comprei esse aqui, mas pode ser de qualquer marca, de qualquer jeito aí que você quiser, tá? Café solúvel. Vai uma colher de bicarbonato de sódio, tá? E vai uma colher de canela em pó. Marta, não gosto de canela. Gente, capucino sem canela não é caputino, né? E vai também uma colher de chantilly em pó que nós não encontramos, tá, minha gente? Gente, então já estamos aqui com o processador. Eu até passei, gente, coloquei ele de molho com café. Eu já deixei essa dica pra vocês lá aqui no canal, né, porque a Lu bateu ontem alho e cebola. Eu achei que tava com cheiro e assim de cebola. Eu coloquei ele de molho aqui com café, gente. Pó de café, até café usado que você já coou. É só você deixar de molho aqui toda vez que você usar que não fica cheiro de jeito nenhum. Então agora vamos lá pros nossos ingredientes, tá? Ó, eu vou usar o leite Ninho, mas pode ser qualquer outro tipo de leite. 380 gramas de leite em pó, tá? Vamos despejar tudo aqui. Vamos usar 100 gramas ou 2 pacotinhos, ó, porque cada pacote de café é 50 gramas, né? Então a gente vai usar 200 gramas. Cada pacote é 50 gramas, tá? Ó, coloquei aqui. Agora a gente vai usar, ó, uma colher de canela em pó. Coloquei. Vamos usar uma colher de bicarbonato de sódio, tá? Uma colher de bicarbonato. Gente, o açúcar é refinado e é a gosto. Se você não quiser colocar açúcar, não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar um copo e depois eu vou colocar mais um copo. Porque aqui o negócio da luta vai ser pequeno, então... É, vou colocar depois mais um copo. Então duas xícaras, tá? De 200 ml de açúcar ou refinado ou cristal. Aqui você vai colocar 200 gramas de achocolatado, de chocolate em pó. Eu vou colocar o achocolatado aqui, o Nescau, porque eu gosto mais. Pode até ser toddy, tá, gente? Eu vou colocar só um pouco agora, porque eu vou mexer ele um pouco aqui, como você está vendo, né, gente? Que já está muito cheio. Eu vou deixar aqui um pouco de caputino também para a Lu. Só pó aí. Agora nós temos que botar o trem na tomada, né, Lu? Essa tomada... Olha aí. Uau, o trem não está ligando, Lu? Já que tá ligando, não vai direitinho. Ah, gente! Ah, gente! Eu vou colocando bem aqui, ó, o Nescau, viu? Vai sobrar um restinho aqui, porque aqui é 350 gramas e a Lu já é um copo. Gente, olha aí, ó, como está misturando tudo. Tá vendo? É muito importante você esperar misturar tudo, tá? Eu tenho certeza, gente, que vocês nunca mais vão comprar caputino no supermercado. Gente, olha aí, ó. Paçoca, gente. Misturou tudo. É muito importante, tá? Misturar tudo bem misturado. Agora eu vou colocar nesse vidro aqui que eu trouxe lá de casa. Ele tá assim, parece que tá surdo de pó, gente, porque eu trouxe a canela aqui dentro. Porque como eu tinha muita canela em pó lá em casa, eu não ia comprar. Então eu vou colocar ele aqui, claro, tá, gente? Eu vou dividir com a Lu. Antes que vocês falem aí que eu não vou dividir, tá? Vou deixar aqui um pote pra Lu e levar o outro lá pra casa. E amanhã eu vou em Palma, gente. Se eu encontrar o chantilly em pó lá, eu só misturo aqui com esse pó, ó. Olha que maravilha. Vou encher o pote aqui, já eu volto com vocês pra gente preparar aqui essa maravilha, tá? Ó, gente, quase enchi esse pote aqui meu, ó. Enchi aqui a lata de linhete em mim aqui pra Lu. Ela vai colocar ali num pote pra ela. Vou limpar aqui e já eu volto com vocês pra gente fazer aqui a bebida. Ó, gente, geralmente eu uso duas colheres, tá? Colocar aqui no outro pra fazer dois, um pra mim, um pra Lu. E aí quem achar que tá muito doce ou que tá pouco doce, você coloca aí o tanto que você quiser. Gente, ó, eu vou usar água. Se você quiser usar leite também pode, tá? Mas não há necessidade de usar leite. Basta a água quente, ó. Acho que com leite é mais ou menos. Não, com água, Pela, aqui já tem leite em pó. Ah, é, porque é caputinho. Aí é só você mexer bem mexido. Olha, gente, olha ele subindo, ó, por causa do bicarbonato, tá vendo? Se tivesse o chantilly em pó, aí, ó, aqui, ó, mostra aqui pra ela borbulhando. Ó, tá vendo, gente, ele borbulhando sozinho. É o bicarbonato de sódio que faz isso aqui, ó. Deixei ele bem mais cremoso. Agora, se tivesse o chantilly em pó, aí agora, gente, feito isso aqui, pra ficar melhor, olha o que que a gente faz. Isso aqui, gente, a Rebeca tá doida pra me comprar um trem desse aqui pra ela. Ó, Patência. Você tá doido. Gente, fala sério. Você não precisa, gente, ir em cafeteria nenhuma. Você tem um café na sua casa. Mais delícia do mundo. Gente, é sério. Você nunca mais vai querer comprar cappuccino no supermercado. Faça o seu. E uma dica muito boa pra vocês, que vocês podem fazer isso aqui e vender os potinhos pequenininhos aqui, ó, aqueles potinhos com tampa, por cinco reais, por dez reais. Gente, é muito gostoso, viu? Quer experimentar, Pérola? Gente, olha aí, ó, misturei o chantilly aqui. Olha que delícia, olha que cremosidade, ó. E ele tá espumando mesmo, assim, subindo. Ó, a Pérola vai experimentar o dela aí. Experimenta aí, Pérola. Gente, a Pérola é bem crítica. Vai, crítica. Tá quente? Muito quente? Não, tá não. O sabor, Pérola. É uma delícia. Melhor do que o do supermercado. Porque o do supermercado tem aquele gosto de conservante. E esse aqui, ele é bem natural, né, Pérola? Uma delícia, gente. Não precisa colocar água. É leite, tá? Pode fazer com água, que fica muito gostoso. Gente, finalizar o vídeo com vocês aqui. Chega o suei, viu? Porque aqui tá calor hoje. Mais. Mais uma delícia, tá, gente? Maravilhoso. Você não conseguiu achar, pode deixar na tua filha aí, não? Continua. Gente, que a Lu tá ali. A Lu tá vendendo, gente, o gado dela, viu? Isso não, no endereço dela pra uma mulher. Mas é muito gostoso, tá? Fica a dica pra vocês aí, pra vocês venderem os potinhos. E também pra você fazer em casa, pra sua família. Pra você tomar aí, à tarde, à noite, amanhã cedo, no café da manhã. Gente, tem coisa melhor. Menino, então, ama isso aqui, tá? Uma delícia. Só façam, tá? E me digam aqui nos comentários se na cidade de vocês tem chantilly em pó, tá, gente? Porque o povo aqui tá até me chamando de doido. Mas não sou doida, não. Delícia. Gente, ó, indo-se embora para casa. Que eu tenho muita coisa pra fazer. Tchau, Lu! Ai, deixa eu pegar a chave do carro aqui. Vou-se embora, gente, porque eu ainda vou passar ali pra pegar a Rebeca, a Guagrama. Vocês sabem da correria, né? Não é fácil, não. Fecha aqui, pera. Na cachorra dela vai sair, ó. A receita tá aí pra vocês. Façam, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês nunca mais vão querer comprar caputinho no supermercado. Um cheiro. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!